No Mais Amigos ao meu lado, o professor André Lima Verde, que faz o personagem de Pilatos. Como é que está seu coração, logo mais, se apresentando nesse grande espetáculo, André? Boa noite, Marquinhos, boa noite a todos. É um sentimento de gratidão, de amor, de companheirismo com o próximo, que quando a gente entra dentro do espetáculo, a gente percebe o amor que Jesus Cristo tentou trazer nos últimos dias de vida dele aqui na Terra. André, bem sei da sua proximidade, da sua relação, do seu cuidado, do seu amor pela sua mãe. E você é quem cuida dela. Como foi para você regrar seu tempo para estar nos ensaios, estar aqui e cuidar da sua mãezinha? Pois é, Marquinhos, como você bem sabe, eu não gosto de falar muito sobre a minha mãezinha, né? Mas foram dois meses de realmente sacrifício, porque final de semana eu fico cuidando da minha mãe, dia de semana são as cuidadoras, mas final de semana eu estava aqui, firme e forte, qualquer horário, eu ia em casa, trocava a fralda, voltava, tirava ela da cama, voltava, colocava ela na poltrona, dava o jantar. Então foram dois meses nesses finais de semana desse jeito, porque minha mãe cuidou sempre de mim. Então é a minha vez de dar essa contribuição com o maior amor que eu sinto por ela. Qual o momento mais desafiador que existe de você durante a apresentação, nesse espetáculo de hoje? Sem dúvida nenhuma, Marquinhos. É quando eu lavo minhas mãos. Essa cena é muito complicada, porque você está colocando a pessoa de Jesus Cristo, filho de Deus. Um inocente. Um inocente, que ele só queria transmitir o amor para outras pessoas, amor com o próximo, e mandar crucificá-lo. Essa cena é o que vai impactar muito na minha vida. E a quem fica, muito obrigado, a quem você quer agradecer. Primeiramente eu agradeço a Deus por eu estar nesse momento aqui, voltando de dois anos de pandemia, que esse espetáculo é o maior espetáculo do estado do Ceará, diga-se de passagem. Agradeço ao secretário de Cultura, o Taciso da Cultura, que proporcionou essa presença de eu participar com o Pilates ao prefeito Asilão Gonçalves, ao secretário de Educação, Júlio César também. Bem, gente, falei com o professor André Lima Verde, que faz Pilates. Cobertura especial da Paixão de Cristo aqui do Eusébio. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui. Abreu 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 Abre